aí é DRL, LED DRL é o DRL seta gente é um LED que ele em forma de seta ele não fica só piscando sabe ele ele impulsando ele fica fazendo o desenho da seta vocês vão ver vai ficar bem legal aí a gente vai lá tô ele vai levar lá para tirar o para-choque e a e o farol né vai dar uma limpada nas lentes vai pulir o farol pode dar para ele pode dar que não esse LED é bem maleável aí a gente vai tirar né porque tá bem amarelo que vem suja gente por isso que a gente vai fazer isso vai tirar tá bem suja e vai limpar vai dar uma limpada e aí meu irmão vai colar lá no bloco do farol aos LEDs e vai trocar também as duas lâmpadas porque esse carro tem lâmpada amarela e esse aqui ó para vocês estão curiosos será que esse símbolo aqui é original aqui é um adesivo né é você pode comprar esse adesivo gente tanto no Mercado Livre como também pode ser pode ser comprado em papelaria que aquele é um papel colante sabe que tem cor vermelha é adesivo de vinil adesivo de vinil aí gente eu peguei um aqui ó esse preto aqui ó ele é fosco sabe aí você pega ele você cola ele por cima galerinha depois corta com estilete é bem fácil assim não tem dificuldade aí a gente vai ver se a gente consegue achar esse aqui né amor a tem esse detalhe aqui ó a gente vai procurar depois gente colocar aqui então assim tem bastante coisinha que a gente quer fazer no carro galera e a gente quer mostrar para vocês aí é o nosso passo a passo a nossa batalha tudo que a gente vai fazer nessa máquina porque isso aqui gente aguenta aguenta fala aí amor não aguenta o que tudo é só no batidão cruz do batidão aí tem mais um detalhe aqui gente ó quase esqueci de mostrar aí a gente colocou esse protetor de porta gente mas para dar um detalhe é e a gente precisa também depois de fazer umas coisas aqui abre lá para ele a que atrás também ó foi colocado o logo já botei mais um detalhezinho aqui a gente vai colocar um aerofólio vou lá vou lá abrir para ele ó um joadinho brabo nervoso normal né gente quem tem cinco não não pode fechar deixa aberto aí vai lá dentro lá aí a gente comprou o que o aerofólio né nós compramos o aerofólio aí gente eu queria dar a cor do carro né mas o meu lado que é preto aí nós vamos colocar preto se ficar feio a gente troca com o da cor do carro depois e daí a gente já mandou pintar né irmão vem mais um detalhe aqui embaixo galerinha depois nós vamos colocar difusor é vem um difusor y lá no meio do carro e aqui atrás vai vir duas saídas de escape então vai achar o cruz nervoso vai ficar bem nervosinho aí vai ter duas saídas de escape igual da bmw 320 nova sabe duas saídas saídas aqui ó a gente ainda vai ver se a gente vai fazer duplo saída dupla ou saída única sabe com dois escapes olha aí que legal já tá dando um brilho aí dentro dentro tem LED né amor mostra ali onde é que tá o LED ali pessoal a gente vai gente não repara a sujeira do carro né a gente vai limpar e mandar lavar depois a gente vai pedir meu irmão também pra ligar esses LED que meu marido já colou aqui né amor isso aí ligar aqui é colar aqui pra quando a gente ligar fica tudo azul né amor é coisa legal né é isso aí galerinha vamos agora a gente vai lá fazer esse vídeo né obrigada foi obrigada ela não queria eu falei lá não vai ter graça gravar sozinho não então então é isso nós vamos lá agora levar o caso no latoeiro e depois lá no meu irmão que coloca isso filme e depois a gente também vai semana que vem vai colocar isso filme né amor então bora lá para o latoeiro e eu vou mostrar ele tirando o para-choque tirando o para-choque vem com a gente valeu é isso aí galerinha aí eu vou gravar o vídeo um pouco sem a Denise só com a Aninha né Aninha olha aqui dá um oi oi aí eu vou gravar aqui gente já mostrando tirando o para-choque né pra gente poder encaixar os LED porque esse para-choque aqui gente ele tem três é três travas né ele tem essa trava aqui que é uma uma trava que você consegue tirar na mão o outro que é parafusada lá na ponta e mais uma trava que é engatado aqui em baixo e daí gente não tem como você tirar ele sem tirar o para-choque aí tá aí meio trabalho feito aqui na Osvaldo Latoaria aqui tá o cruze né gente meio passo andado daqui a pouco ela chega lá aí como aqui não trabalha com a elétrica só trabalha soldando Latoaria vou ter que levar o carro ou as peças melhor dizer né Ana lá no tio Leandro né no tio Leandro então tá bom vou levar lá no eletricista ele vai colocar os LEDs pra gente e depois vamos fazer a remontagem já chegou também o difusor pega lá pra gente Ana esse não esperava chegar o difusor hoje era pra chegar dia 4 só que a Connect Parts é sempre impressiona a gente peguei pela Connect Parts gente com 225 reais difusor 2 polegadas e saída de 3 saída de 2,5 acho que mais ou menos ele tem uns 6 centímetros essa saída show de bola é de botão viu gente não é de controle remoto não e aí vamos levar lá né Ana vamos desmontar ele aqui as duas partes e vamos levar lá é gente a gente ia embora aí acabamos vendo que o aerofólio tá prontinho o aerofólio do Cruze também tem no Mercado Livre viu gente ele é um pouco caro ele é mais caro que do Civic mas é bem bacaninha vamos dar uma instalada nele vamos ver como é que ele fica aqui em cima parece uma tábua de passar roupa pode até ficar legal olha aí gente pintei de preto né esse é um preto acetilado ou acetinado alguma coisa assim show de bola né a instalação dele gente ele vem os parafusos acaba que você vai ter que furar o porta-mala e vem uma fita adesiva aqui ó vai evitar né tipo se fosse um PU uma EVA um cartão EVA pra evitar que a chuva entre vamos fazer a instalação dele básica pra mim depois poder desencaixar e levar os faróis lá é a minha é a minha é gente aí eu usei essa fita aqui ó dupla face porque esse papel EVA aqui gente já vem com cola de um lado né aí eu tive que colar ele pra mim poder fazer a furação é vou ter que fazer mais uma furação aqui no meio pra fazer a instalação dele aqui como ele é parafusado né gente é aí eu vou limpar a superfície bem vou marcar a furação do meio gente porque a furação do meio também vai não vai um parafuso mas vai a o farol LED né esse aqui é bem mais difícil que aquele do Civic gente o do Civic é bem mais interessante você que vai colocar aerofoil no seu Civic você que tá pesquisando você vai ver que do Civic é ele tem uma aba lateral então essa aba lateral possibilita que você não não precisa furar o capô mas esse aqui vai precisar vai ficar bacana viu aí o rapaz vai fazer o que Ana fular fala fular furar aqui a gente já colocou gente essa furação vem meio errada aí a gente tem que cortar né fazer meio que uma nova assim e aqui né gente vai ficar show essa furação do meio também tem que ocorrer pra passar o fio viu e basicamente isso aqui vai ser o isolante pra não entrar água da chuva dentro vamos lá isso tá marcado com caneta dá até uma dó não dá dá uma dó viu menino caramba fica bacana viu é mas fica legal a minha agora o outro aqui pra gente ficar copzeira até que ele furou bem facinho né agora lá se você faz o guia primeiro essa bloca aqui uma oitagem pra você vem cá seis mil e meio entendi fazer o caminho né fazer o guia aqui né guia ela não não se você vai guardar o a cara pare ou av 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 e av 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 Ah, me deu uma dó de furar isso aí, cara. Tem um... Chora lá, meu irmão. Chora lá. É, meu Deus do céu. É, galerinha, aí o rapaz fixou aqui, né? Teve que furar. Aí eu vou mostrar aqui por dentro pra vocês. Esse é o preto acetinado, né? Aí o rapaz pintou aqui embaixo também, gente. Aqui é onde é que vai o escape, né? Ó, gente, ficou bem pintadinho. Aqui a gente vai fazer um escape duplo, mas tá? Mas isso tudo com calma. Show de bola, né? Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Como é que ficou aqui, ó. É isso aí, vamos pra próxima etapa. Essa já foi concluída. É isso aí, galerinha. Agora a segunda etapa aqui, ó. A gente tá com um problema que a gente queria colocar o difusor aqui, né? O carro já tá levantado. É, relembrando aqui no Osvaldo, aqui no bairro Fazendinha, em Itamarandiba. A gente queria colocar aqui, ó. Só que como o difusor é meio grande, meio largo, né? Ele vai acabar podendo queimar as mangueiras de combustível. E ele pode queimar as borrachas também que tá ali, né? Então, e sujar muito aqui embaixo. Então, gente, a gente vai jogar um pouco mais pra trás. Vai ser feito um trabalho aqui, ó. De puxar esse silenciador mais pra trás. Puxar ele mais pra cá, né? Mais ou menos. Puxar ele aqui assim. E aí vai liberar espaço, gente, pra gente colocar nesse pedaço aqui. Beleza? Você que vai fazer aí no seu cruze, vamos ver como é que vai ficar. Se o barulho vai ser igual, vai ficar mais alto ou menos alto, né? É isso aí. Vamos pra segunda etapa. Vamos cortar. Até, mamã. Ah, ele sente medo, é? Não, não. Tá bacana aqui. Ele pensa piorar, mano. Aí, galerinha, a minha esponja vai mostrar o resultado. Gente, o barulho, como eu falei, o difusor da Conect Party, ele vaza. Infelizmente, ele vaza e a gente tentou fechar um furo dele, que é o da borboleta. Mas o da... O eixo da borboleta a gente fechou. Mas o da borboleta não tem como, tá? Por um difusor de R$225,00, acaba que fica assim. É... Vai lá, amor. Abre o difusor pra gente. Eita. Vai dar uma acelerada, amor. Nossa. É isso aí. Vai lá, agora. Aí, bota aqui a roupa, aqui se liga. Ah, tem ali, é? Aí, gente, aí tem a gente adaptou aqui embaixo o botãozinho. Aí, aqui, ele fica no alto. E aqui, ele fechado no baixo. A gente ainda vai ter que melhorar, gente, um pouco essa... Porque a gente colocou silicone e a gente vai melhorar esse acampamento. Beleza? Amor, o que é que você inventou agora de fazer no carro? Uai, amor. Você já tá me pegando aqui de novo? Tô. Agora a gente arrumou isso de querer ficar só mexendo nesse carro. É. Vou passar uma cera, galerinha. Vocês viram aí que a gente fez tudo no carro, né? O vídeo tá bem demorado. Agora eu vou passar uma cera. Aí vocês vão ver o resultado aí. Passar cera no vidro, né? Pra tirar aqueles pontinhos, aqueles bichinhos que ficam caindo vidro. Né, amor? Isso. Vem cá, amor. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Vem cá, João. Vem, João, João. Ficar aqui do outro lado, né? Aconteceu um pequeno acidente aqui, gente. A cera, cera pra polimento é assim. Eu vou pegar uma pontinha do pano, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Normal, aqui todo mundo é agitado. Ó, mostra aqui, amor. Bem pertinho, ó. Ó como tá áspero, galera. Tá cheio de pontinho. Senão fica tão difícil. Não dá pra ver esse, não. Isso parece amantinho. É? Aqui, ó. Agora deu. É, cheio de pontinho. Aí eu vou passar, galerinha. Vou passar pra vocês verem a diferença que vai dar. Vou pegar mais uma cera. Passa aqui no preto, aqui, que tá aparecendo bastante. Preto, né? É. Porque o preto, por exemplo, pra ver no vídeo, né? E o transparente, não. Sempre movimento circular, gente. Você consegue aproveitar mais a força. Você vai aplicar. Aí. Agora a gente... Agora vem secando. É. Dá pra usar o mesmo pano, viu, gente? Eu tô usando o mesmo pano. Olha a diferença, gente. Isso foi passado só uma vez. Ele fica bem mais liso. E tira muita sujeira. Muito sujeira. Bichinho. Tá vendo? Olha a diferença. Olha como meu dedo desliza fácil, gente, ó. Show de bola. É isso aí. Vamos continuar o vídeo aí. Beleza? Galerinha. É... Eu vou mostrar aqui pra vocês. É a moto? É. É... Essa parte aqui da... Da elétrica. Dos farol aqui, ó. Mostra aqui, amor. Dos led, né? Ele é pra piscar o led de seta. E o branco é pra acender o farol. Só que, galerinha... Mostra aqui, amor. As emendas aqui. Ó. Essa aqui são umas emendas que deram errado, gente. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Ó, gente. É o seguinte. Esse carro, ele tem módulo. Assim como vários carros acima de 2012, tem módulo. Até o Gol, trem de 2013, 2014, tem módulo. Vai ter um barulhinho aí, porque vai estar passando o carro aqui, gente. E esse módulo, gente? Acaba que... Espera. Ele manda... Quando você vai instalar o led... O xenon, não. O cruze, o GM cruze, deixa instalar o xenon normal. Xenon, bixenon. Só que o led, ele manda uma... Ele manda um aviso pra desligar o led. Então, em 10 segundos, no máximo, o led vai desligar. Quando você instalar a fita DRL. Ou qualquer outro tipo de led que vai ter sequenciado, né? Aí, o que a gente resolveu? A gente resolveu enganar o módulo. Você pode enganar o módulo com o Tromot Cancela. Que ele vai custar em 50 reais aí pela... Da marca Philips, que é uma marca boa, claro. Mas a gente tem como enganar ele de outra forma. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Mostra aqui, amor. Ó, galerinha. Aqui vem o fio que vai ligar o farol led. Não é a seta led. A seta led, ela dá certinho na seta original do carro. Essa seta led, galerinha. Essa seta led, não. Esse farol led, que é esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Esse branco, ele tá ligado nesse fio. E esse fio, gente, por incrível que pareça, ele vem daqui dentro de casa. E ele vem justamente daqui, gente. Ó. Mostra aqui, amor. Ele vem aqui, tá vendo? Esse aqui nada mais é do que o acendedor de cigarro. Como ninguém fuma, a gente vai inutilizar ele e colocar um USB. Só que como ele é pós-chave, galerinha. O pós-chave mais fácil do carro de você achar sempre é o acendedor de cigarro. Aí a gente grudou o farol nele. Então, toda vez que eu ligar a chave, o pós-chave. Eu não preciso ligar o carro. É só ligar a ignição, a chave. Vai ligar o farol led e o bichinon. Que tá aqui embaixo. Toda vez que eu ligar o pós-chave, vai ligar o branco, que é o farol. E vai ligar o bichinon, gente. Ó. Que é o anjeias, né? Eu vou escrever aí na descrição. E o seta, galerinha. O seta só acende quando essa seta aqui ligar. Que o módulo não mandou desligar ele. Até porque ele é pulsativo, né? É isso aí. Esse é o segredo de você conseguir enganar o módulo. Mais fácil em comprar o Tromote Canceler. É mais legal comprar o Tromote Canceler? É. Porque fica mais organizado, mais bonitinho. Mas se você não tem a paciência e quer fazer rápido, igual que eu queria fazer. Pra poder fazer o vídeo e também ficar bacana. Eu pluguei lá direto no acendedor de cigarro. Foi num dia, não deu certo, né, gente? Porque ficava apagando o LED. Aí foi no outro dia, ele tava ocupado, também não deu. Verdade. E aí quando foi, no último dia que foi, deu certo. Aí foi essa ligação, mas não deu tempo de gravar, né? A gente demorou mais ou menos umas 20 horas, gente. Pra descobrir que quem fazia isso era o módulo. Até porque fica passando 12, 13 volts nas lâmpadas, né? O LED ele liga com 12, o xenon com 12 também. E as lâmpadas comuns aqui do carro, que são tudo branca, também estão ligando com 12. Só que do nada, do nada, ele cortava o LED. Só que a voltagem ainda era 12 volts. Não mudava, sabe? Pra 10, 9, 8 ou aumentava pra 15, não. Ele continuava a permanecência entre 12, 13,5 volts. E no caso, então, a gente deduziu que é o módulo que fazia o LED desligar. Então, no caso, gente, a gente teve que fazer todo esse trâmite aí. Enganar o módulo a partir do acendedor de cigarro. Beleza, galerinha? E no caso, só não mudança mesmo. Não pode ir de lá? Não pode ir de lá? Não pode ir de lá? Tá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha lá, dá nem pra ver, cara, a diferença, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.